Olá pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, Como Dois Animais, você e o Valença. Bom, eu vou estar passando na forma bem simplificada, bem simples, batidão mesmo, pra iniciantes, e no final eu passo aquela levada no esquema original pra quem tiver um pouco mais avançado, ok? Então bora lá! Um, dois, três e... Uma onça pintada, em um tiro certeiro, puxou os meus dedos e o braço do chão. Uma onça bonita, em um lar a gatear, puxou um pedaço do meu coração. Uma onça pintada, em um tiro certeiro, puxou os meus dedos e o braço do chão. Foi mistério e segredo, e o mundo mais foi divino e pequeno, e o mundo mais se amava com os animais. Foi mistério e segredo, e o mundo mais foi divino e pequeno, e o mundo mais se amava com os animais. Olhar vagabundo, e o show da gente, olhar macintado e amava com os animais. Bom, a batida que a gente vai usar vai ser a batida de balanço. Pra baixo, baixo, cima, cima, baixo, só isso. Bom, na primeira parte da música vai ser muito simples. A gente só vai fazer o acorde de Mi, maior, e vai segurar até chegar na parte do refrão. Um, dois, três, e... Uma moça bonita, em um lar a gatear, puxou um pedaço do meu coração. Uma onça pintada, em um tiro certeiro, puxou os meus dedos e o braço do chão. Uma onça pintada, em um tiro certeiro, puxou os meus dedos e o braço do chão. Próxima parte, que é o refrão. A gente vai fazer a batida uma vez, num acorde de Dó, sustenido, menor. Pra quem foi iniciante, fazer a peça um pouco assim, mais perto do traço, ajuda. Uma vez em Sol, sustenido, menor. Depois a gente repete, uma vez a batida em Dó, sustenido, menor. Uma em Sol, sustenido, menor. Depois a gente vai fazer o acorde de Ré, maior. E o de Lá, maior. E nesses dois, a gente vai fazer só uma batida só. E depois a gente volta pro Misão de novo. E muito mais foi divino o brinquedo. E muito mais se amar com os animais. Foi mistério e segredo. E muito mais foi divino o brinquedo. E muito mais se amar com os animais. Olhar vagabundo, se escova e vir. 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 Bom, e pra quem já toca mais tempo e quiser fazer a levada no esquema original, a gente vai pegar aqui um acorde de Mi, na casa 7, com Mi maior, com sétima. Ok? A gente vai usar esse acorde. A gente vai usar um Si menor só com a pestana assim. E a gente não vai tocar algumas notas aqui. E vai ser só esses dois modelos mesmo. E a batida, a gente vai fazer assim. A gente vai dedilhar polegar. Depois, média e anular junto. E indicador. Ok? A gente vai dedilhar uma vez no Mi, com sétima. Uma no Si menor, com sétima. Lembrando que a gente vai pegar polegar, aqui no Mi, e só essas três aqui. Ok? Essa aqui a gente não pode pegar ela agora. Mesmo dedilhado. Volta no Mi. Dedilha. Mesmo padrão. Pega o shape do Mi e arrasta pra cá. Pro Ré. Ré maior com sétima. E a nota Si a gente vai conservar ela aqui. Mesmo dedilhado. Agora eu vou fazer tudo. A gente pode fazer a seguinte variação também. A gente faz a primeira vez. Agora, ao invés da gente fazer o Ré, a gente faz o acorde só uma vez. E agora toca essa nota aqui, ó. Que é a nota Fá sustenida. E depois começa de novo. Se uma moça bonita me dar a gatiada. Ao invés de fazer o acorde de Ré assim, na hora dessa passagem, a gente pode fazer também só a nota sozinha também. Só a cabeça da nota. Se uma moça bonita me dar a gatiada. E o refrão segue com a mesma harmonia. Bom, então foi isso. Se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva aí no canal, porque toda semana tem vídeos nesse estilo. Tchau, tchau. Obrigado.